E aí com vocês, começando mais um vídeo, hoje vamos falar de EAFC, que saiu muita coisa nova, é isso né, você tem que comentar, é o cara tá furadeiro o dia inteiro, tá contando xílios, foi isso aí, mas é isso aí, tivemos muitas revelações desse EAFC, desse evento, eu achei que ia ser parecido com o evento que teve lá na Espanha, que vazou algumas coisas né, já vamos assistir aqui o trailer junto eu e você, já pra gente já ficar penhado e sintonizado, fechou? Então bora assistir o trailer junto. Bora então assistir o trailer, vou vir aqui com vocês, já assistiu obviamente, que eu vi no evento, mas só pra gente ter uma ideia assim de como que tá, fechou? Obviamente vai tá sem música, por causa de direito autoral, é isso, então bora. É, velho, é bem simples pra falar verdade, não tem muito o que dizer. Mas o impossível não é, quando se trata de balança, e o Messi no Brasil, provavelmente vai ser o principal animador subcentivo, né, o que vai vir apelar é uma brincadeira, né. Olha esse gol, vai ser engraçado a gente fazer uns gol desses, velho, vai ser engraçado, vamos ver se vai ter isso mesmo, né. Drib bom, vai ser bom pra qualquer jogo de metinha, esse daí não vai ser muito meta não. Esse borrô, né, normal, esse drible vai ser bom, esse drible que ela fez vai ser ótimo pro FIFA. Esse elástico perfeito, cara, é absurdo esse elástico. Eu tô me ligando agora. O goleiro defendendo, mas o goleiro no FIFA é sempre uma meada, né, não importa o que ele. Trocando, ó, pela jogadora feminina, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu vou ver quem eu quero, não sei se eu escudir o meu nome. Ó, mas a caneta linda. Nem cinematográfico, né, isso aqui é ruim, eu queria ter visto no gameplay mesmo, gameplay, gameplay. Tá bom. Vou botar aí, ó. O goleiro fazendo espacade, ó, isso aí é gameplay já, mais de 3, 2 segundos gameplay, esse chute é um absurdo, ó. Olha a curva que faz pro fora, olha a curva que faz pro fora. Meu amigo. É, até que é legalzinho. Não sei se não, essa é o trailer cinematográfico, né. Até que foi legal. É isso aí. Ó, Hero State Champions League, a gente vai conversar sobre isso já. Enfim, já passou a falar Nike agora, né, mais adidas. É isso. Bora com as informações. Bom, após esse trailer, né, esse trailer não tem muita coisa pra falar, é um trailer mais cinematográfico, né. Não tem gameplay, tem 1, 2 segundinhas ali de gameplay. E essa daqui é a capa revelada, né, com o Haaland chutando aí. Pô, ficou bem bonito, ficou bem legal, né. Pô, eu gostei, né. No evento tivemos ainda de alguns jogadores, tínhamos do Figo, do Drogba, do Ronaldinho, da Capitã, da Inglaterra e o Ronaldinho ali também, com mais um rolê aleatório na vida dele, né. E o Haaland apareceu ali no final pra encerrar o evento. Já vamos já aqui, ó. Preços, 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 preços. 70 euros a versão normal, padrão, e 100 euros a versão Ultimate. É o FIFA mais caro da história, tá. Ele é muito caro. Tá 360 e a normal aqui na Steam e 510 na versão Ultimate, mas tem um descontinho, vai pra 470. Comprar até dia 29 de setembro. Então aproveita aí a promoção, viu, não deixa perder. Eu recomendo comprar a versão Ultimate, tá. Vem mais coisas, você joga antes, uma semana antes, pra quem joga Ultimate é perfeito, tá. Se você tiver, se não tiver a compra versão normal mesmo, que é a mesma coisa. E finalmente, sim, vamos ter crossplay no Pro Clubs, cara. É o que mais a comunidade pedia pra EA. Crossplay no Pro Clubs. Vamos ver como que vai acontecer esse crossplay com tudo. Lembrando que crossplay é só nova geração com nova geração. Não tem como ser a antiga geração, mas a nova geração. Porque a Hyper Mountain é bem diferente. Acho que nem tem, né, na antiga geração. Se não me engano, não tem Hyper Mountain. Tem só na nova geração. A Steam vai ter uma evolução de jogadores. Você gosta de jogar com o Neymar? Então você vai conseguir colocar ele em um negócio de objetivo ali. E você vai evoluindo ele cada vez mais. Não sei como que isso vai funcionar. Tipo, sei lá, a cartinha do Neymar vem aí, tipo, 89. Você consegue chegar com ela no 99? Cara, não sei, não sei como que vai funcionar isso. A gente só tem essa... Só meio que não... Ninguém sabe ainda. Só falaram que você vai poder evoluir seus jogadores. Qualquer jogador. Qualquer jogador do seu clube, você vai poder evoluir ele ali constantemente. Jogando cada vez mais com ele e cumprindo objetivos, né. Legal, mas vamos ver como que vai ser, né. Felipe, meio que você vai orquestrar isso. Meio que você vai orquestrando ali igual um cara ali da orquestra. Não, você vai pôr um danço da vida. Você vai ali fazendo a sua orquestra. Você vai dizer como que o seu time vai jogar, entendeu? Basicamente isso. Você vai orquestrar ali como que o seu time vai entrar em campo e tal. Vai, tipo, orquestrar... Seu time vai ter o seu estilo, né. Basicamente isso. Pelo que eu entendi, cada um vai ter o seu estilo de jogo, né. Você vai conseguir jogar. Você vai conseguir jogar com o seu estilo de jogo. Vai ser igual nesses FIFA que você precisa se adaptar ao meta do jogo, né. Ao meta que tá ali. É claro que vai ter as cartinhas, as metas e tal. Mas ao estilo de jogo ali, você vai conseguir ter o seu próprio estilo de jogo. Sendo bom ele ou ruim. E você vai ter isso na sua gameplay. Vamos ver como que vai ser, né. Geralmente essas novidades vêm que nem maluco assim. Depois começa a vir um monte de atualização e vira um jogo só. Vamos ver como vai ser. Modo carreira. Tivemos também revelações do modo carreira. Vai ter o modo espectador na carreira de gerente. Temos também agente de jogadores na carreira de modo jogador, sabe. Você vai ter um agente. No modo ideal, você vai ter o seu próprio agente. Tipo, seu empresário, tá ligado. No modo jogador, né. No modo carreira de gerente. Teremos muitas personalizações em todos os modos. Tanto o Team e o Team, quanto o ProClub, quanto o modo carreira. Isso daí meio que deixaram bem claro que a personalização vai estar muito maior, né. Vai ser o que é hoje mais ou menos, né. Vai ser o que é hoje mais ou menos, né. Hoje vai estar, no ProClub vai estar ele bem maior. Vai estar uma personalização bem mais ampla, né. Digamos assim. Vamos lá. A listinha aqui é grande, hein. As ligas licenciadas desse FIFA, né. Então, Premier League, La Liga, Ligue 1, Série A, Bundesliga. É... Eren de Wiese, que é a liga da Holanda. Liga de Portugal, MLS, Champions League, Europa League, Conferência League, Championships, Ligue 1, Ligue 2 da Inglaterra. A SPFL. Agora essa daqui é difícil, hein. A SSE, Arc City League. Não, não. Difícil. A Unleague. A Ausver Asken. Cara, vai estar um nome aí pra vocês, tá. E qual que é a liga de cada liga. Qual de cada liga, porque, meu amigo, cada nome é difícil. Elite... Elite Serine... Bundesliga, só que não é a Alemanha. É uma outra. Super League... Extraclass... Sei lá. Super League Argentina. Belligan Pro League. Saúde Pro League. Suíte Super League. Super Liga România. Chinesa Super League. A K-Liga. A K-Liga 2. Bundesliga 2. Bundesliga 3. U-W-C-L, né. Que é... Feminino. W-L-S. Liga Feminina da Espanha. E a Frauen Bundesliga. Cara, essas daqui são as confirmadas até o momento desse vídeo, tá. Vai estar um nomezinho pra vocês aí. Vai estar tudo certinho pra vocês verem. Porque, né, meu amigo, meu inglês é peço. Cuidado pra esses negócios. Mas é basicamente isso. Essas são as novidades e tudo que temos de novo nesse... EAFC 24. Como que é que você tá esperando esse jogo? O jogo mais caro da história, né. Mas é isso, hein. Muitas novidades. Gostei. Estou empolgado. Vai ter muito conteúdo aqui. Vou começar a trazer mais. No EAFC eu prometo trazer mais. É que eu não trago muito, né. Eu trago mais conteúdo de Fifa. Seja um jogo, né. O próprio... O próprio oizinho, hein. Tá feio com os parcer. Esse álcool. Que delicinha. Então já curte esse vídeo. Deixa nos comentários o que você achou. E o que você tá esperando. Fechou? É nóis. Então você for tava tudo. asında Regierung 5 terras. Muito bem. Tomar pra táando speak de liso. Deixa você ver lá pessoal então. Então tem isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto